Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida. Como você tem andado, como você tem vivido, você tem estado ligado à palavra de Deus, vivido debaixo da direção do Senhor, cuide para que você ande na direção de Deus. Assim você estará seguro, estará guardado. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. O dinheiro pode dar a você, sim, algum tipo de segurança. Você o possui, você o desfruta, você usufrui desse dinheiro, te dá algum tipo de proteção. A sabedoria, ela oferece também esse tipo de proteção. Só que a proteção da sabedoria vai muito além do que a que o dinheiro pode te dar. A sabedoria, ela preserva a vida de quem a possui. O dinheiro pode te preservar de muitas coisas, mas não consegue preservar a tua vida totalmente. Como a sabedoria de Deus pode preservar. Entregue hoje a sua vida para Jesus. Entregue hoje a sua vida para a verdadeira sabedoria. E seja preservado, protegido, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que a tua sabedoria oferece a proteção que precisamos. Além daquela proteção que o dinheiro pode dar, que a estabilidade financeira pode trazer. A tua sabedoria tem uma vantagem. Ela traz, Pai, o cuidado. Ela preserva a vida de quem a possui. O Senhor, ajuda-nos a ser sábios. É a nossa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Quer mais da sabedoria de Deus? Avenida Júlio de Castilhos, 492, no centro de Porto Alegre. E em todas as igrejas internacionais da graça de Deus, espalhadas pelo nosso Rio Grande do Sul. Informe-se, busque os nossos endereços e participe das nossas reuniões. Em nome de Jesus.